Eu quero ir Se ele adora mais alguém Quero viver do meu amor Se ele adora mais alguém Se ele adora mais alguém Se ele me ama a mim sozinho Se ele adora mais alguém Se ele me ama a mim sozinho Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem Quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem Se ele adora mais alguém Se ele me ama a mim sozinho Se ele adora mais alguém Se ele me ama a mim sozinho Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem Quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem Eu quero ir para o altinho 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 Obrigado.